Eu sonhei tanto com este momento, Gonzales. Posso te fazer uma pergunta? Você ainda ama o Pedro? Ai, que pergunta, Dolores. Casamento, depois de um tempo, não se fala mais de amor. O que é que você está insinuando? Que eu casei com você por dinheiro? Eu já não aguento mais isso, Gonzales. Não me aguenta mais, é isso? Eu já falei o que eu sinto por você, Catarina. Eu sou uma mulher casada. O amor está em quem já deu, em quem doou. Sua mãe é uma impostora! Cala sua boca! Está onde há céu, onde há mar, não há meu. Onde Deus ama teu, Deus do seu. É só o amor, é só o amor que move. Lave, leve, leve. Lave-me em água de chuva. Leve-me pra ver o mar e love me. É só o amor, é só o amor, é só o amor que move. Lave, leve, leve. Lave-me em água de chuva. Leve-me pra ver o mar e love me. Leve-me pra ver o mar e love me.